Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o novo atacante chegando na Raposa Jogador que vem lá do Volta Redonda, que eu quero comentar aqui com vocês Quem que é esse atleta, até quando que vem emprestado e por qual categoria da base que ele vai jogar aqui no Cruzeiro Excelente contra-tração, ao menos na minha opinião Quero falar com vocês também sobre a partida diante a Tombense no próximo final de semana E as mudanças que teve do time que jogou o primeiro turno para esse agora que deve entrar em campo contra a Tombense Até mesmo já uma prévia de qual escalação o Paulo Pesolão pode usar Além também de um acordo com o Meirão onde ficou definido Será que o Cruzeiro vai jogar essa reta final da Série B toda no estádio? Será que não? Quero comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje Só antes de começarmos o aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no nosso canal Estamos quase chegando nessa marca aqui de 35 mil inscritos Então eu conto aí com a ajuda de vocês até no final desse mês de agosto Acho que dá para nós conseguir tranquilamente atingir essa marca Então eu conto aí com a ajuda de vocês, tá bom? Enfim, só eu vou dar uma sequência aqui no vídeo Eu tenho um recado importante para vocês da DG Store Loja de camisas Que mandou inclusive essa que eu sempre deixo de cenário aqui para vocês Que por lá está com uma promoção com um preço bem interessante As personalizadas do Cruzeiro Igual eu vou deixar essas fotos aqui aparecendo para vocês Por apenas R$149,90 E a não personalizada por apenas R$119,90 Lembrando que se você falar que veio aqui pelo Cruzeiro News Você vai ter 10% de desconto ainda em cima desse valor Uma qualidade bem interessante Eu deixei aqui o Instagram deles aparecendo para vocês E por lá tem várias camisas do Cruzeiro Tem a branca que está quase chegando aqui para mim também Quando chegar eu mostro para vocês Tem a do ano anterior, a Cetro também E fora de vários times internacionais Lá no Instagram deles, vai lá dar uma olhada Tenho certeza que você vai gostar, tá bom? E o outro recado importante é também da Betmaster Caja Postas Esportivas patrocinadora Aqui do canal Que eu quero destacar os jogos de amanhã E na quarta-feira pela Libertadores Amanhã mesmo tem Corinthians e Flamengo Uma vitória do Corinthians em casa pagando 3,5 Um empate 2,95 E uma vitória do Flamengo fora 2,44 Cotações bem interessantes Além também na quarta-feira Atlético Mineiro e Palmeiras Vitória aí do Palmeiras fora Por exemplo, se você quiser secar o rival Pagando 3,15 Um empate 3 Então eu vou deixar o link aqui embaixo Que lembrando, na Betmaster Você vai ter 100% de bônus No valor do seu primeiro depósito Utilizando esse link aqui embaixo Ou seja, se você depositar 50 reais lá na Betmaster Você vai ter 100 reais, né? Pra começar a fazer suas apostas Beleza? Bom, quero começar falando com vocês Sobre o jogo contra a Tombense No próximo final de semana E assim, a mudança que teve Em relação ao Cruzeiro do primeiro turno Pro Cruzeiro de hoje Que até fiquei surpreso De ver essa escalação Porque assim, é claro que teve alguns jogadores Que eram pra estar sendo titulares aqui Porém acabou machucando Como foi no caso do Jajá Mas também aquele jogo foi importante Porque foi a primeira vez Que o Paulo Pesolano Voltou a utilizar O esquema com 3 zagueiros No Campeonato Brasileiro, né? Depois do estadual O Paulo Pesolano ficou umas 4 rodadas Com esquema de um 4-3-3 Porém acabou optando por esse 5-2-3, né? Que o Cruzeiro tem jogado Nos últimos jogos E nesse jogo aí Que ele tirou o Romulo Que começou a partida E colocou o Eduardo Broch Que inclusive fez o gol do Cruzeiro, né? Nesse empate Por 1x1 Lá no dia 3 de abril Em Muraé Naquela ocasião O Paulo Pesolano escalou o time Com o Rafael Cabral Romulo Lucas Oliveira E Zé Ivaldo Além do Rafael Santos Tril de meio campistas Neto Moura Amitikov E João Paulo Lá na frente Jajá Rodolfo E Luvanor Marcou também a estreia do Luvanor Com a camisa do Cruzeiro Os laterais O Romulo E o Rafael Santos Perdeu muito espaço O Romulo também Nos últimos jogos Tem entrado com mais frequência O Rafael Santos Acabou ficando Como uma segunda opção ali Reserva Do Matheus Bidu Matheus Bidu cresceu bastante No decorrer da competição O João Paulo Acabou tendo essa lesão E está fora do Cruzeiro Há quase 4 meses, né? Também Além também do Jajá Que sofreu essa lesão No duelo contra o Vasco E está chegando também Há quase 2 meses Sem atuar E o Rodolfo Tem entrado também Com frequência O Luvanor Nessa altura da competição Ele não vai ser o titular A expectativa contra a Tombense Mas tem entrado com frequência Vive a melhor fase Desde quando chegou aqui Pelo Cruzeiro E aprovava a escalação Ainda de acordo com o tempo Para esse duelo Contra a Tombense Se nada mudar, né? Com o que o Paulo Pazolano Tem hoje Seria assim Com o Rafael Cabral Zé Ivaldo Lucas Oliveira E Eduardo Broc Na direita O Giovani Na esquerda Tendo o Matheus Bidu Dupla de volante Neto Moura E o Pablo Siles Além também lá na frente De Edu Bruno Rodrigues E Stênio Tem expectativa também Quem sabe, né? O Marquinhos Cipriano Começar esse jogo Mas eu quero saber A opinião de vocês Você acha que melhorou Ou piorou Do Cruzeiro Que começou, né? O início da temporada Para esse Deixa aqui embaixo A sua opinião Mais o assunto Que eu quero falar com vocês É sobre o reforço Chegando para as categorias De base do Cruzeiro Que na minha opinião Foi um baita acerto, tá? Junto à volta redonda Que assim, no caso O Cruzeiro que tem Uma boa relação Com a equipe carioca E com alguns outros times Também do Rio de Janeiro, né? Por exemplo, o Adriano Que está indo agora Para Portugal Já teve uma boa parceria Juntar ao Resende Quando o jogador chegou E agora o Cruzeiro Se aproximando Do volta redonda Com o Cauã Christian Jogador de apenas Dezenove anos de idade Atua ali como Um meio ofensivo, tá? Da equipe E que estava tendo Muito destaque Pelo volta redonda Inclusive deixei aqui Os créditos da matéria Informação lá Do central Do Cruzeiro E também do blog Da Raposa Do jogador chegando De empréstimo Até, no caso Março de 2024, tá? Um empréstimo bem longo Do jogador Praticamente por mais Um ano e oito meses Aqui na toca da Raposa Ele que tem contrato Com volta redonda Até o final de 2025 Então não corre o risco Da equipe carioca Perder o jogador Em fim de contrato Então, nessa negociação Ficou confirmado Que a equipe Terá uma opção de compra Em definitivo Para ficar aí com o Christian Que não foi divulgado Qual que é esse valor Mas sem dúvidas Não é um valor gigantesco Cinco, seis milhões de reais Não é um valor Tranquilo ali Que o Cruzeiro Se quiser Consiga pagar Para ficar Com o percentual do jogador Que eu acho ele Um bom atleta Vale lembrar também Que 100% dos direitos Econômicos É a volta redonda Então é bom Porque, por exemplo Se o Cruzeiro Tiver uma opção de compra De 80% ali Só chutando, tá? Sei lá 600 mil reais É um valor interessante Para um percentual alto Até porque o volta redonda Tem 100% É a dona de todos Os direitos Econômicos do atleta Ele que está Com bons números Realmente pelo volta redonda Foi o artilheiro Da equipe no Carioca Sub-20 Com 6 gols marcados E na atual temporada Pela equipe de base Ele fez 17 partidas Com 8 gols E uma assistência De acordo com o gol Na equipe principal Ele jogou apenas Um jogo O volta redonda Que está disputando A Série C E também disputou O Carioca Nessa atual temporada No ano passado Também ele já havia Tido um bom desempenho Tendo participações Na equipe de base Jogou pouco Mas fez uma boa média De gols 4 partidas Com 2 gols marcados E nesse ano também Com 8 gols Em 17 jogos Eu achei um bom nome Vai ficar emprestado Por um bom tempo E o Cruzeiro firmando Uma parceria com o volta redonda Até uma intenção Do clube carioca De se aproximar Com a nova gestão Do Cruzeiro Que até mesmo No caso O Flávio Horta Jr Que falou um pouco Sobre isso O vice-presidente Do volta redonda Falou o seguinte Abre aspas Essa negociação Serviu para reaproximar A diretoria Do volta redonda Com a nova gestão Do Cruzeiro Tanto que só foi possível Após o clube mineiro Reconhecer a parceria Com outro atleta Que foi no caso O zagueiro Pablo Frank Que é também Dívida do atleta Caio Rosa Que coisas antes Da SAF E o Cruzeiro Não havia feito Esses reconhecimentos Fecha aspas Então assim Para ser um acerto De contas Podemos dizer assim Com o empréstimo De um bom jogador Eu tenho certeza Que vai ser bem aproveitado Ano que vem jogando Esse ano Tem brasileirão Da categoria Também Ano que vem Principalmente com a Copa São Paulo chegando Pode ser um atleta E muito promissor Para as próximas temporadas E você já tinha ouvido Falar aí a respeito Do Calma Christian Eu quero que você Deixem aqui embaixo Nos comentários O que você está achando Da equipe de base Cruzeiro que empatou Nesse final de semana Pelo Campeonato Brasileiro Empate em 1x1 Contra o São Paulo Jogo no caso Dentro de casa E o último assunto Que eu quero falar aqui Com vocês nesse vídeo É sobre o acerto Do Cruzeiro Com o Mineirão E a Minas Arena Onde o Cruzeiro Vai mandar todas As suas partidas Até o final Da Série B No estádio Notícia bem interessante Tirando esse jogo Contra a Chapecoense Na próxima rodada Que vai ser em Brasília Inclusive em breve O Cruzeiro divulgando A opção de compra Para comprar os ingressos Para esse duelo Então todos os jogos O Cruzeiro fecha esse acordo Com o Mineirão Até o final da Série B Do Campeonato Brasileiro Notícia muito boa Que ficamos na dúvida Se tivesse algum outro show Que não pudesse O Cruzeiro jogar Dentro de casa É algo que poderia prejudicar O Cruzeiro Porque hoje nós temos 100% de aproveitamento Jogando dentro de casa Então às vezes Teria que mudar De estádio Ou por independência Ou vender algum outro jogo Para outro estado Igual jogar em Brasília Por exemplo Pode ser uma diferença E que os adversários Aproveitem do Cruzeiro Justamente por conta disso Mas uma notícia muito boa Trazendo aqui para vocês E só lembrando A SAF do Cruzeiro Que fez esse acordo Mas a instituição da Raposa A instituição Cruzeiro Esporte Clube Que ainda tem dívidas Com a Minas Arena Inclusive era para ter feito Uma parcela Um pagamento De uma parcela De algo próximo De 140 mil reais 116 mil reais Em julho desse ano Porém não aconteceu O Cruzeiro alega Que essa parcela Está junto Com um montante total De 20 milhões de reais Que entrou Para um pedido De recuperação judicial Com a SAF Então o Cruzeiro alega Que está tudo incluído Nessa declaração Que o Cruzeiro fez Por conta dessa recuperação judicial Então pelo que parece Tudo tranquilo até aqui Entre Cruzeiro e Minas Arena Gostei bastante Da notícia Que o Cruzeiro ainda Não descarta A possibilidade De ter um estádio próprio Em Betinho Teve essa possibilidade Lá também Vamos esperar Para ver Qual vai ser as novidades Daqui até para o final Do Campeonato Brasileiro Só lembrando aqui Os próximos jogos Que o Cruzeiro vai jogar Dentro de casa Vou falar bem rápido Mas os jogos Que o Cruzeiro vai ter Como mandante Vai receber A Tombense Também tem Chapecoense Náutico Criciúma Operário Vasco Ituano Guarani E CSA Na última rodada Espero lá O Cruzeiro já ter conseguido O acesso A primeira divisão Eu vejo que Nesses duelos O Cruzeiro dá para vencer Dentro de casa Espero Se vencer no Tombense Tem também No caso Um jogo contra o Criciúma Náutico Operário Ituano E Guarani Acho que dá para ganhar Tranquilo Se o Cruzeiro jogar Fizer o jogo Que está acostumado a fazer E essas sete vitórias Até aqui Já seriam mais do que Suficiente para garantir O acesso do Cruzeiro De volta a Série A Fora as mais Nove partidas Que o Cruzeiro tem Jogando fora de casa Bom Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Não esqueça de deixar Seu like Também se inscrever Em nosso canal Para continuar recebendo Mais conteúdos Como esse E aqui na tela final Agora eu vou deixar Essas duas sugestões De vídeo para vocês Mando vídeo hoje cedo Onde tem um fundo De investimentos interessados Em comprar a Raposa Qual que é o valor Que eu vou deixar aqui Na tela final Como sugestão para vocês Além também desse outro vídeo Aqui de ontem Que eu falo sobre o Leocena Sobre o Marcinho Será que poderiam ser jogadores Para chegarem Aqui no Cruzeiro Vou deixar tudo aqui aparecendo Junto com o link Da Betmaster E da DG Para você comprar suas camisas E fazer suas apostas No jogo do Cruzeiro No sábado Tem também Nessa terça Corinthians e Flamengo Então vai lá dar uma olhada Está tudo aqui No link na descrição Muito obrigado a todos Por que vocês assistiram até aqui E até mais Valeu E aí